Festas e Eventos TV, um oferecimento de ProGesso, Rua Presidente Delfim Moreira 496, Fone 33617368. A Formaplaz é excelência em cozinhas e prestigia a competência dos profissionais aqui do nosso estado. E o Roberto, que é proprietário da Formaplaz aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fez um evento na galeteria Zanotto para esses profissionais que você vê agora. A cozinha é o ambiente que une momentos de sabores e temperos harmônicos em uma família. Para a construção desse espaço, na Formaplaz você terá soluções com acessórios e acabamento de referência que tem a aprovação de profissionais. Tudo que ela nos oferece é muito bacana, que a gente pode estar oferecendo para o nosso cliente uma coisa melhor, com boa qualidade, lógico, não fazendo das outras, que todas são ótimas. Mas que a gente tem um respaldo muito grande aqui em Campo Grande e o seu Roberto nos dá esse apoio muito, que eu acho muito importante para a nossa profissão, tendo um produto que é a Formaplaz, que é uma coisa muito boa. A Formaplaz trabalha com marcas de qualidade. O que a KitchenAid é? É um produto americano que introduziu no Brasil, começando com cafeteira, liquidificador, batedeira, e agora introduziu o eletrodoméstico mesmo, que são gavetas aquecidas, fono de micro-ondas, fono elétrico, geladeira, o compactador de lixo, que é uma coisa muito bacana, que todo mundo deveria ter em casa. Enfim, todos os eletrodomésticos que nós temos da Brastemp, Consul, etc. e tal, que a KitchenAid introduziu no Brasil. E a Formaplaz é um revendedor exclusivo disso. A loja sempre traz as melhores novidades para a sua cozinha. O Corium é um novo produto que possibilita ter mais versatilidade nas bancadas. É um material resistente, bonito, não risca, tem várias tonalidades, além de que você pode estar trabalhando com ele em pia, que eu acho que a pia, assim, geralmente a pia começa a ficar antigênica, por causa que tem aquelas emendas entre a pedra e a própria cuba de inox, e com o Corium você tem essa possibilidade de estar fazendo a própria pia com esse material. A Formaplaz procura manter uma boa parceria com os profissionais. Para isso, de acordo com a pontuação, eles podem ser contemplados com inúmeras premiações. O CENSES é um programa feito pela Formaplaz Cozinhas, a franqueadora, e distribuído para todas as franqueadas do Brasil, que seria uma pontuação para cada cozinha que o arquiteto estiver fazendo uma parceria com a gente, que vai premiá-los para ir para uma viagem, que esse ano será a Riviera Francesa. Foi feita uma recepção para os ganhadores desse programa do ano passado, que puderam descrever como foi essa oportunidade. Eu estive esse ano na Feira do Móvel, no Salão do Móvel de Milão, e a cada dois anos eles fazem a Eurocutina, que é uma feira especializada em cozinhas. Então, é uma feira ótima, porque você vê ambientada todas as cozinhas, as tendências, os eletrodomésticos, as cores. Foi muito bacana, porque a gente foi com o grupo da Formaplaz, e deu para perceber que o pessoal da Formaplaz se preocupa muito em estar por dentro de tudo que acontece fora do Brasil. É uma forma de valorizar esse trabalho e ampliar o conhecimento através de um intercâmbio. Eles vão estar participando em conjunto com os outros arquitetos do Brasil, que serão também premiados pelas outras franquias. Vão estar sendo relacionados em conjunto, junto com os diretores, estar conhecendo os diretores. Fora também a festa de premiação, que eles vão receber isso, que é em Florianópolis, lá onde é a nossa fábrica. Vindo de uma viagem repleta de assuntos e produtos interessantes, pode ser notada uma comparação significante. Nós, aqui do Brasil, que não estamos deixando a desejar em termos de tecnologia, porque a Formaplaz está muito atenta a todos esses acontecimentos, só vem acrescentar e somar ainda mais para melhorar ainda mais o nosso produto. Quer rever essas ou outras matérias? É só você acessar mediamax.com Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê